Olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao canal. No vídeo de hoje vou-vos estar a falar sobre estes produtinhos que são a gama Genesis da Gerastase. Bem, então nos passamos para o vídeo que eu só pedi para não se esquecerem de subscrever o canal no botãozinho vermelho, ativarem as notificações clicando no sininho, deixarem um like no vídeo se tiverem gostado, claro, e também vou deixar lá em baixo todas as minhas redes sociais para que vocês me possam também seguir por lá. Vamos então começar, eu vou estar a falar da gama Genesis da Gerastase. É uma gama que promete parar ou diminuir pelo menos a queda de cabelo do folículo, mas também a quebra do cabelo. O que é que isto quer dizer? Há muitas pessoas que têm queda de cabelo, uma queda de cabelo bastante grande, principalmente agora nestas alturas do outono, e eu senti essa necessidade porque tenho tido o cabelo a cair muito, tenho mesmo muito cabelo a cair, eu dou conta, é cabelos por todo lado, e quando tomo banho então é logo uma mãozinha cheia e tudo. E a outra parte que ele também ajuda é a quebra, ou seja, muitos dos cabelos que principalmente tenham madeixas, ou pintar o cabelo, ou outro tipo de químicas no cabelo, o cabelo é mais fácil de partir. Eles fazem então parar com a queda de cabelo do folículo ou com a quebra. Portanto, como é que vocês conseguem distinguir o que é que é a queda e a quebra? A queda é quando os cabelos, ou numa ponta ou na outra, vocês apercebem-se que têm uma pontinha branca, ou seja, é o cabelo que saiu daqui. Se virem que é um cabelo que não tem essa pontinha branca, que normalmente são mais pequeninos, isso é que é. Portanto, eu senti que esta gama era boa para mim, porque eu ando a sentir bastante queda, como já vos disse, mas também quebra. Eu já fiz há mais de um ano madeixas, e entretanto o cabelo foi enfraquecendo e tudo mais, eu estou a tentar deixá-lo crescer sem voltar a fazer nada, quero que ele volte mais ao natural, portanto não tenho feito mais nada já há um ano que não faço, e quero que ele fique mais saudável. E achei que esta gama me poderia ajudar não só na queda sazonal, principalmente porque esta altura ainda é pior do que o resto do ano, mas também na quebra do cabelo, por causa dessa tal descoloração. Bem, então o primeiro produto que eu vou falar vai ser o shampoo, não é? Normalmente é o primeiro produto que nós utilizamos no que toca ao cabelo, é a lavagem do próprio cabelo, ou melhor, do próprio cor cabelo. Eu não sei os preços de cor, mas eu vou vos deixar aqui em baixo, para vocês saberem o preço de cada produto, ok? Para se vocês estiverem interessados, estiverem com os mesmos problemas que eu também tenho neste momento, escolhi este aqui, a Genasys tem dois, um para cabelos oleosos e finos, e outro para cabelos secos e grossos. Eu, claro que o escolhi para o meu tipo de cabelo, não é? Oleosos e finos, que é este que é mais transparentezinha, a embalagem. Para pessoas que tenham o cabelo grosso ou seco, a embalagem é mais ou menos da cor da tampa. Portanto, para que é que serve este shampoo? Ele ajuda a limpar suavemente e profundamente o nosso cor cabelo e também a reforçar a fibra. Eu ainda só o utilizei uma vez, portanto, não vos posso dizer se, na parte de cumprir a parte da queda e da quebra, se ele faz, porque isso é uma coisa que só ao longo do tempo é que nós vamos nos apercebendo. Por isso é que eu daqui a um mês e meio, volto aqui outra vez, para vos dizer qual é a minha opinião, se funcionou comigo ou não, mas o que eu vos posso dizer é já a minha experiência da primeira lavagem, o que é que eu achei do shampoo. Eu utilizei mesmo uma coisinha muito pequenina, foi assim, uma coisinha, e não é preciso mais, porque ele é muito concentrado. São os shampoos que são um pouquinho mais caros, é uma gama que é um bocadinho mais cara, a Kerastase é uma marca que é um pouquinho mais cara, mas que rende e dura muito tempo. Enquanto nós, por exemplo, se comprarmos um shampoo de supermercado, porque eu sei que a maior parte das pessoas compra de supermercado, o shampoo vai num estante, porque aquilo é praticamente só tergente com água, portanto, acaba num estante. Enquanto estes shampoos são feitos para durarem e não ser preciso tanta concentração de shampoo, não precisa ser uma quantidade tão grande. E o que eu vos posso dizer é que eu utilizei muito pouco, rendeu bastante, eu lavei a cabeça duas vezes, utilizei mais ou menos a mesma quantidade, foi mesmo assim uma nozinha pequenina, e acho que ele funcionou mesmo muito bem, foi mesmo fantástico, limpou mesmo muito bem, eu senti que o cabelo ficou bem limpo, vocês conseguem ver, ele está bem soltinho, não está agarrado à cabeça nem nada, eu acho que ele funcionou mesmo muito bem, eu gostei muito. Portanto, tem um cheirinho fantástico, toda a gama tem, tem um cheirinho assim alavado, mas não é muito forte, sabem, olha, só mesmo o cheiro, eu não vos sei dizer qual é o cheiro específico, mas que eu gostei bastante, e aquele cheirinho é fresquinho e alavado, portanto, eu gostei muito do cheiro, mas também da forma que ele deixou o meu cabelo, acho que ele ficou bastante solto, como vos disse. Portanto, o produto que eu vos vou falar a seguir é a máscara, normalmente o que nós utilizamos a seguir é uma máscara ou então um condicionador, eu decidi comprar a máscara porque acho que o meu cabelo se dá melhor com máscaras, apesar de ser fino e tudo mais, eu acho que ele hidrata muito mais, fica muito mais hidratado e é isso que eu quero, porque acho que é o mais importante. A máscara então serve para parar a nossa queda do cabelo, a máscara também cheira muito bem, o cheiro dos produtos é muito idêntico, se não igual, mas é aquele cheirinho mesmo agradável, não é muito forte, mas eu sinto o cheirinho enquanto me mexo, eu vou sentindo o cheiro e é um cheiro incrível, a sério. Senti que ele ficou bastante suave e tudo, acho que ele ficou mesmo muito bonito o cabelo, ficou brilhante e bastante suave mesmo e não é só a utilizei uma vez e já gostei bastante. A quantidade que eu utilizei da máscara foi também uma nozinha, foi mais ou menos assim, uma coisinha assim de máscara porque não é preciso muito. Ela também é muito concentrada, não estejam a fazer do género como fazem em algumas máscaras que é a mão inteira lá dentro e tentar, não é necessário porque estas máscaras são tão concentradas que um bocadinho faz o efeito todo, ou seja, lá está, e por isso é que os produtos da Kerastase duram tanto tempo, por isso é que as pessoas apostam muito nestas marcas porque notam muito a diferença no cabelo. Eu nunca tinha experimentado a Kerastase, mas achei que era uma boa altura, principalmente porque esta gama chamou mesmo muita atenção. Já experimentei outras marcas e gosto bastante, máscaras de profissional, eu ultimamente só utilizo marcas de cabeleireiro, nada de coisas compradas no supermercado porque eu não quero ser uma asinha, mas eles não têm nutrientes, não têm propriedades boas para o nosso cabelo, portanto às vezes vale mais vocês investirem mais um bocadinho, nem que seja, por exemplo, na pluricosmética. Há marcas que são muito melhores que as coisas que vocês têm no supermercado e se o preço acaba por rondar o mesmo. E são marcas muito melhores. Há algumas marcas, por exemplo, a Danovex, é uma marca brasileira, que os produtos também são muito bons e são muito melhores do que aqueles que vocês encontram nos supermercados. O que eu vos aconselho é ao aplicarem a máscara deixarem durante 5 minutos para que os fios absorvam bem o creme, mas antes de aplicarem que vocês devem retirar então a água toda com a toalha o máximo que conseguirem para que o cabelo absorva o mais possível então da máscara e não deitarem nada fora. O que às vezes acontece é que as pessoas não retiram bem a água do cabelo e então vão ter a necessidade de ir buscar mais máscara. Acham que não colocaram o suficiente e então estão só a gastar a máscara. O próximo produto que eu tenho para vos mostrar então é este aqui, que é um sérum que nós colocamos no nosso couro cabeludo. Eu vou até abrir para verem bem. Ele tem assim uma pipeta e nós devemos colocar até onde está ali aquela risquinha preta, eu acho que vocês conseguem ver, e colocar 4 pipetas destas pelo nosso couro cabeludo. Eu dividi a minha cabeça, vá, como se fosse em 4 partes, ou seja, daqui até atrás, até aqui à nuca e depois supostamente outra divisão aqui, ou seja, dividi-o em 4 para ser mais fácil de aplicar, ou seja, cada bocadinho eu apliquei uma pipeta. Entretanto, vou-vos então explicar para que é que serve, porque isso eu ainda não vos disse, este sérum combinado então aqui com o xampu é o que vai ajudar a que o nosso cabelo tenha menos queda de cabelo. O xampu sozinho não faz nada, claro que não, e este também se calhar sozinho, não sei se será tão bom o resultado. Eles os dois combinados funcionam, é a melhor forma deles funcionarem, pelo que eu li e o que eu vi. Depois só ao testando é que eu vos vou também dizer, não é? Como eu já vos disse, mas eu acho que ele é muito fácil de colocar, é assim bem fluido, parece quase uma aguinha, é muito fácil de aplicar. O que eu fiz então foi uma pipeta em cada 4 partes, vai em cada parte, não é? E o que eu fiz foi depois massajar, não se esqueçam, devem sempre massajar o couro cabeludo para que ele se sinta a entrar o sérum. E este sérum é aplicado uma vez, todos os dias, mesmo que não lavem, ele deve ser aplicado no nosso couro cabeludo para então fazer esta parte. Não quer dizer que tenham que usar sempre o xampu, não é? Não tenho que lavar o cabelo todos os dias. Eu normalmente costumo lavar dia sim, dia não, portanto pode ser aplicado todos os dias, de manhã ou à noite, se lavem ou não lavem, ok? E eles dizem que o tratamento deste sérum, que deve ser feito durante 6 semanas. Mas o cheirinho também é muito parecido com o cheirinho do xampu, com o cheirinho da máscara, é um cheirinho bem fresquinho. A sério, eu gostava que desse para vocês sentirem, porque o cheirinho é mesmo agradável e é mesmo muito bom. Como ainda há bocado vos disse, eu se mexer assim o cabelo, o cheirinho vem ao meu nariz, portanto ele é mesmo muito agradável e eu adoro cheirinhos bons, claro, não é? E então o quarto e último produto que eu tenho para vos mostrar é este aqui assim, que é o quê? Ele é um protetor térmico, é um spray de proteção térmica para o nosso cabelo. Depois vocês vão ver também como eu apliquei. Dá para vocês aplicarem assim, mas eu não gosto. Eu gosto de aplicar na minha mão, sinto que controlo melhor o produto, porque eu não gosto muito de colocar este tipo de produtos na minha raiz, até porque eu vou colocar o sérum e pode fazer alguma coisa, percebem, podem não funcionar. Apesar de serem da mesma marca, isto é feito para colocar meios para as pontas e não na raiz, então eu prefiro colocar na mão e ter noção que ao fazer eu sou a fazer isto, mas que não está a tocar na minha raiz. Enquanto ao fazer assim, não é? Pode entrar algo para o couro cabeludo e até acabar por tornar mais oleoso ou algo do género. Mas falando agora do produto em si, ele é como se fosse uma aguinha, muito fácil de aplicar, é só espalharem. Eu a seguir a usar também se caia o cabelo para ver como é que o cabelo ficava, se ficava macio, se sentia que protegia. É sim, o sentido de proteger vocês não conseguem sentir, não é? Porque não é muito fácil de ter essa perceção só por utilizar e secar, nós não conseguimos ter essa noção. Mas a lixo protege até 220 graus, portanto, normalmente o secador não terá tanto, porque normalmente as ferramentas é que têm um bocadinho mais de calor, até porque eu tento não utilizar o meu secador no máximo, eu tento utilizar ali assim no médio, dependendo do secador também. Eu gostei bastante do produto, acho que ele deixou o cabelo bastante sedoso, mas lá está, com uma aplicação a gente não consegue ver. Quando eu voltar cá outra vez com o próximo vídeo e explicar-vos o que é que eu achei mesmo, uma opinião bem formada, aí eu vou vos dizer então mesmo o que é que eu achei. Mas eu senti que o cabelo ficou super maciozinho e principalmente depois de secar então, ainda agora sim, ele está super macio. Falando agora no global dos produtos, eu achei que a gama é bastante boa. Eu senti que não é preciso muito produto para proteger o cabelo, para, neste caso, do shampoo para lavar. Caso a marca para amaciar e para nutrir o cabelo, acho que não precisa de muito também. Assim como se eram as quatro pipetas, funcionam maravilhosamente. Em relação também ao térmico, acho que o que eu fiz foi duas, numa mão e fiz de um lado e duas e fiz no outro e que ele também funcionou bem. Não é preciso estarem a encher o cabelo ou encher as mãos e depois aplicarem. Eu acho que isso não é necessário. Mas eu gostei muito, acho que o cheirinho é fantástico, deixou o cabelo mesmo muito bonito, solto e brilhante. Portanto, de momento, em primeira utilização, eu gostei bastante. Mas lá está, eu depois volto daqui a seis semanas, ficamos combinados, daqui a seis semanas, um mesito e meio, eu vou voltar e vou vos dar então a minha opinião mais forte. Eu vou também começar a tomar umas vitaminas em goma, que são da Ivy Bears. Eu mandei vir da mesma loja de onde eu mandei vir os meus shampoos. Não sei se vocês conhecem, chama-se a loja do shampoo, é online. Se vocês fizerem uma encomenda superior a 30€, se não me engano, os portos são grátis. Sem falar que os preços mais baixos são de lá, são da loja do shampoo. Eu tentei ver em vários sites onde é que ficava mais barato então esta gama, a gama da Genesis e a loja do shampoo foi a que saiu mais barato. Digam então se vocês gostaram do vídeo, se gostam deste conteúdo em relação também a cabelo. Eu costumo falar mais da maquilhagem, mas eu também tenho um curso de cabeleireiro. Eu gostava mesmo de saber se vocês gostavam que eu também trouxesse mais conteúdos em relação a cabelo, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por terem assistido aqui até ao fim. Um beijinho e até à próxima. Tchau!